Bom galera, vamos falar sobre um assunto que tem gerado uma certa polêmica, assim, gerou uma certa polêmica essa semana E eu achei interessante trazer aqui, que é a SP dos Top Guys da WWE, né? Porque ultimamente os Top Guys, pelo menos aqui na parte do Brasil, não tem se agradado muito os fãs aqui do Brasil, né? Os fãs tem estado muito, assim, muitos animados com os Top Guys, não tem agradado E cara, olha, eu acho que, eu não vejo pelo menos com esses olhos dos fãs de hoje Eu acho que eles vão olhar melhor o lado da WWE, geralmente por ter certas escolhas de certos Top Guys Por exemplo, a gente tem que ter com o Top Guys e o Roman Reigns, né? Muita gente odeia ele, muita gente tem raiva dele Mas assim, eu também não gosto do Roman Reigns, o Roman Reigns tá longe de estar entre meus favoritos Mas eu tenho que admitir que a grande questão é que o Roman Reigns, ele é um cara que atrai audiência, tá ligado? Eu acho que se o Roman Reigns não atrai essa audiência, eu acredito que a WWE não investiria nele, sabe? Porque o cara, de certa maneira, deu um certo trabalho pra WWE Por exemplo, quando ele simplesmente se retirou da WWE porque Ah, eu tenho que ficar com a minha família, não sei o que Tava tendo aquele problema lá, que todo mundo sabe Que até hoje, inclusive até hoje tem, né? Mas eu acho que a WWE teria desistido dele Se ele não fosse um cara que atrai essa audiência Sabe? Pelo menos ao meu ver Então assim, eu acho que um Top Guy realmente interessante com a WWE Foi o John Cena E um Top Guy que muita gente hoje sente falta Porque se você ver bem, muita gente hoje sente falta de John Cena E é um cara que eu nunca critiquei O John Cena é um cara que eu sempre admirei muito Sempre gostei muito dele como Top Guy E eu ficava assim, um pouco chateado quando as pessoas criticavam o cara Porque ele era muito forçado Mas se o cara na carreira dele já fez bons combates Sabe? Você pode pegar aí e ver que ele já fez bons combates O problema é que assim, o John Cena, por exemplo Ele é o tipo do Top Guy Que ele precisa de certa maneira De um alto, assim, um alto tempo de combate Pra fazer bons combates Não são todos os casos de Top Guy Mas o John Cena é um caso que precisa Sabe? Quando alguém dá um tempo longo pra ele Ele faz combates interessantes, sabe? Você pode pegar e analisar aí Principalmente quando a MPP viu Se deu um tempo maior pra ele Os combates são interessantes Geralmente são interessantes Mas eu acho que é um Top Guy interessante E ele tem um personagem interessante Também ele promar muito bem Eu acho que Eu acho que o John Cena Era que ele promar muito bem Sabe? Então assim É um cara que eu gostava Eu sempre gostei dele como Top Guy Achei ele era muito forçado Até zero Quando ele ganhava Às vezes com poucos moves É realmente errado isso Mas eu já acho que foi problema de bucagem Eu não acho que nem foi problema de Ah, que Ah, o cara é chato Não, foi problema de bucagem Tá ligado? A gente tem hoje como Top Guy O Roman Reigns Que eu acho que a W Vinha acertando com ele Já soltei até vídeo falando disso Mas eu acho que a W Tá acertando com o Roman Reigns Porque o Roman Reigns Ele tá Ele tá indo bem pra mim Porque O Roman Reigns Ele É um cara que ele é rio É Eu acho assim Não Muitas pessoas confundem Acho que Pro cara ser É o Top Guy da empresa Ele necessariamente precisa ser No caso Face Mas não, cara Não precisa ser Face Pra ser Top Guy Eu acho que o Top Guy É a principal fonte de dinheiro Da WWE Esse é o Top Guy Então assim É Eu acho que pelo menos assim A gente tem o Roman Reigns Muita gente hate O Roman Reigns Fala que Ah, o Roman Reigns é ele O Roman Reigns é aquilo Eu não acho que O Roman Reigns Ele seja um cara Que tem muitos fãs Eu particularmente Não sou fã dele Já deixei isso bem claro aqui Várias vezes Mas Eu não posso negar Que ele tá fazendo um bom trabalho Pra mim ele tá fazendo um bom trabalho De rio Eu acho que o Roman Reigns Ele tá indo bem como um rio Sabe Então Tem assim Pessoas que não quer admitir Que o Roman Reigns tá indo bem como um rio Mas eu também não queria que o Roman Reigns fosse o Top Guy Mas vocês Tem que entender também, cara Que assim Uma coisa que você não pode negar A WWE já tentou trazer outros caras como o Top Guy Por exemplo Tentou trazer o Drew McIntyre Que ganhou o WWE Champion lá do Brock Lesnar Enquanto o Roman Reigns tava fora O Drew tentou quebrar lá o galho Ele não conseguiu segurar muito bem a audiência, né Vocês podem ver que a audiência lá do Raw Ela andou caindo O Roman Reigns Ele fora lá do SmackDown, né Eles tentaram também dar uma troca em si Tentaram passar por outros caras Por exemplo Tentaram dar pra um Bray Wyatt Ou pra um Braun Strowman Não deu certo Vocês podem ver aí Que a audiência não tava lá dessas coisas Continuou caindo Então assim É o Roman Reigns caindo ou não, cara Eu acho que ele é a fonte de renda hoje da WWE É o Roman Reigns, tá ligado? Eu acho que a forma em si De você pegar e mudar Trazer outra coisa Um outro Top Guy Seria uma questão de que Por exemplo Você pegar e investir em outro cara Mas construir muito bem ele Sabe? Ou contratar algum cara novo Algum nome de relevância Que esteja com interesse de vir pra WWE Tá ligado? Então assim Eu acredito que é uma questão Que Eles não De certa maneira A WWE Quando quer escolher um Top Guy Eles até Tem uns que até Bookam bem Mas quando eles Bookam bem É um nome que De certa forma Não atrai Assim o público Parte do Brasil Por exemplo A gente vê o Roman Reigns Eu acho que o Roman Reigns Tá sendo bem bookado agora Mas a WWE É Escolheu um nome Que de certa maneira Não atrai O público no Brasil Não atrai Mas Ele atrai o público Lá dos Estados Unidos Né? Isso é um fato Ele atrai Isso aí que ninguém pode negar Né? É Então Eu pelo menos acho que O Roman Reigns Vai ficar um longo tempo Com o Top Guy Da WWE Vamos ver se eles vão trazer Algum outro nome aí Pra ser Top Guy Se vão trazer um John Cena De volta Que eu acho difícil Mas Vamos ver se vão construir Algum outro nome aí Mas pra mim Estou fazendo um bom papel Tá ligado? Top Guy Muita gente reclama Que o Top Guy Às vezes É Ah O Top Guy Ganha só com o finalizador É Isso aí também é chato O cara Ganha só com o finalizador Eu acho que é uma coisa errada Mas A Bukashi Que a WWE Vem seguindo já Né? Mais ou menos Desde lá da época Do Hulk Hogan Com o John Cena Houve uma troca disso Né? Ocorreu muito Uma troca disso Mas depois lá pra frente Voltaram de novo Com isso Então Vai ter paciência aí Mas eu acho que a WWE A questão Dela assim O grande erro Seria essa questão De o Top Guy Ganhar tudo Só com o finalizador Eu acho que o grande problema É esse, sabe? Mas eu acho que a WWE Tá acertando Tem o Romance Como Top Guy Trazendo um cara diferente Então Pra mim Ela tá acertando Atualmente Mas Ela ainda tem esse erro aí De não De sempre o Top Guy Ganhar só com um golpe O que torna Uma coisa um pouco forçada Né?